Tem 12 processos para 8.500.4904.2013.22, recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas Mato Grosso S.S.A. em face do AI 2 de 2011, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado do Mato Grosso, que aplicou penalidade de multa em virtude de irregularidades relativas à qualidade do fornecimento de energia elétrica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Contra a decisão que manteve o AI 02 de 2011, mediante qual a GER lhe aplicou multa de mais de R$ 60.000,00, em virtude de irregularidade relativa à qualidade do fornecimento, a SEMAT interpôs recursos, qual não ensejou reconsideração. Aí tem a tabela, são três não conforme dados, que eu detalho um pouco mais adiante. A N1, com advertência. A N2 e a N3, multa no valor de mais de R$ 30.000,00. É o relatório. Procuradoria. Aqui também não houve consulta à procuradoria. Então, opina-se aqui pela manutenção do alto de infração. Mas, em se tratando de uma empresa que está sob intervenção, que o despacho também contenha a decisão de suspensão da exigibilidade da cobrança até o fim da intervenção. O recurso é tempestível. Propósito das alegações de ausência de indicação dos motivos que levou a GER a não considerar os argumentos da SEMAT, cabe ressaltar que o AI e as demais decisões daquela agência das apresenta de forma detalhada e justificada os argumentos utilizados para definição e manutenção das finalidades, motivo pelo qual o pleito não pode ser acatado. A N1 é deixar de prestar informações aos consumidores referentes a análises, solicitações e acessamentos de danos elétricos. Cumpre registrar que a SEMAT não apresenta fatos novos referentes à não conformidade, pois reporta-se a manifestação apresentada ao TN01-2011. Nesse caso, haja vista a inexistência de ilegalidades que devem ser revisadas de ofício, não há motivos para a revisão da penalidade de advertência. A N2, que é o descumprimento de métodos relativos a indicadores de continuidade, quanto à alegação de que a SEMAT estava sendo penalizada duas vezes pelo mesmo fato gerador, uma vez que as interrupções ocorridas, cuja frequência e duração, ultrapassaram o limite fixado para o DIC, FIC e DEMIC, dos consumidores dos conjuntos em foco, já foram definimentos compensados na forma definida pelo PRODIS, que é o ressarcimento, deve-se presente que a natureza dos ônibus imputados à empresa é distinta, pois a multa aplicada pela AGE possui caráter punitivo, os convidados a garantir a qualidade do serviço e a compensação acreditada aos consumidores consiste em exceção de contrato não cumprido, decorrendo de inadequação do serviço prestado e não em penalidade, motivo pelo qual o pleito não pode ser acatado. A N3, diz respeito ao nível de tensão, alega a SEMAT que a simples contratação em algumas unidades de consumidores prestes relacionadas com o meio de medição de valor de tensão fora da faixa definida como adequada não constitui fato gerador para a aplicação da penalidade e a concessionária. Cabe registrar que as medições consideradas como precárias são de unidades de consumidores que prestem serviços essenciais à população e que mais da metade das medições realizadas em perímetro urbano apresentou leitura nessa faixa, o que evidencia o serviço inadequado prestado pela SEMAT. Cumpre esclarecer que os parâmetros que norteiam a aplicação de multa pela ANEL constam a lei 9.4.2796, a qual determina que a penalidade seja fixada dentro do limite máximo, no caso de 2%. Deve ser, por exemplo, que o ato de inflação lavado pela AG apresenta de forma detalhada e justificada a definição da dosimetria, observado que estabelece a resolução no material 63.2004, a razão pela qual o pleito da SEMAT de revisão da penalidade não pode ser atendido. Revisão da dosimetria. Conversão de multa e advertência. Quanto ao pedido de conversão da multa e advertência, deve-se ter presente que não são de pequeno potencial ofensivo as não conformidades apenadas, o motivo pelo qual não está atendido o requisito disposto no artigo 8º da Resolução Anomativa 63.2004. Haja visto que a SEMAT está sob intervenção administrativa, conto esclarecer que, conforme a decisão da diretoria, a exigibilidade dos créditos constituídos estará suspensa até o fim da intervenção. Do exposto, considerando que, quanto ao processo, voto por conhecê-lo, que apormenta o recurso interposto pela SEMAT contra a decisão que manteve o AI-02-DM11, da AGER, a fim de manter a penalidade de advertência e multa de R$ 60.294,94, a qual deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Doutor, eu só faço uma observação, que essa disposição contra a suspensão da exigibilidade tem que estar também no dispositivo do voto e no espaço. Ah, é verdade. É verdade. Agora é isso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o turismo decidiu por conhecer e negar o problema do recurso interposto pela SEMAT contra a decisão que manteve o alto de infração 02-DM11, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços por delegado Mato Grosso, a fim de manter a penalidade de advertência e multa no valor de R$ 60.294,00, o qual deverá ser atualizado no sistema da legislação vigente, mas podendo essa multa ficar suspensa desde que a empresa apresente aquela renúncia lá nos termos aí do voto do relator. Próximo item.